Eu sabia que, tipo assim, eu ficava lá no kill assim, ó, um, dois, três, puf. E chegava lá e botava zero, na minha cabeça era tipo isso, 0.8 pra cima, 0.8 pra baixo, 1.6 e ó, seja o que Deus quiser. Só que lógico que não. Na hora de mexer no joguinho mesmo, já era, tá ligado? Meu medo, o meu maior inimigo era o joguinho, eu não sabia mexer no joguinho, tá ligado? Tanto que... Aí, véi, tipo, tanto que depois desse rolê, que eu errei os bagulhos tudo, eu comprei, juntei grana, e comprei duas CDJ 100. Que aí eu falei assim, eu vou aprendendo a pior CDJ possível, porque eu vou saber tocar em qualquer CDJ que tiver. E na época ainda tinha muita CDJ 200, CDJ 400. Sim, verdade. Tinha muita, você colava numa festinha que você fosse tocar, era CDJ 200, a maioria. Aí... Comprei a 100, que também não tinha nem o BPM na 100, eu escrevi os BPM no CD, assim. Um bagulho pra ver. E aí é bom que você treina seu ouvido, tá ligado? Tanto que hoje eu tô numa festa, assim, às vezes, você escuta que tá um pouquinho fora, dá vontade até de fazer no ar, assim, ó. Só tem esse tique, assim. Você faz assim, tipo, só um toquezinho, tá ligado? É, tipo, pouca coisa. E pior é que a gente... A gente pode estar conversando, assim, né? De outro assunto com alguém. Escuta e incomoda. Você escuta, tipo, você fala. Parece que é tique isso, né? De quem me conhece, né? Tipo, sei lá. Não que eu seja um manjador das coisas. Eu falo assim, só uma ajeitadinha, mano. É. Vai ficar fechado. É bem isso. Não, mas eu tinha muita mania de parar. Eu fui aprendendo, assim. Ia nas festas, via... Eu era bem mania de CDJ, se eu não se dizer, né? Eu chegava do lado ali da pessoa e tava tocando. Eu ficava olhando, mano, tipo... Mas eu ficava olhando porque eu queria aprender, tá ligado? E eu ficava vendo tudo o que o cara tava fazendo ali. Daí, depois eu terminava de tocar. Eu ia lá especular, tá ligado? Oh, mas isso aqui, isso aqui. Eu lembro até que daí o cara deixou onde eu tocar numa controladora. Ele falou, quer tocar aí? Nossa, mas eu não sei mexer na controladora. Tipo, eu sabia mexer na CDJ, mas eu nunca tive alguma controladorazinha, assim. Ele falou, ah, sabe mexer na CDJ? Não vai saber mexer na controladora? Daí, foi me explicando ali. Daí, eu aprendi. Tipo, mas assim, sempre especulando, indo do lado ali, vendo. Porque fingindo que sabia tocar. É a coisa, né? Só aprende quem tenta. Quem não tenta, não vai rolar nada, tá ligado? Você fica com medo ali, não tem como. Mas é foda. Eu, tipo... Igual eu falei, eu era um cara mais fechado, mais tímido e também eu era meio medroso com as coisas. Tipo, assim, ah, não, vou fazer isso, vou fazer isso aqui. Mas aí, alguma hora, tem que isso. Você não vai pra frente e você fica pra trás, né? Não tem jeito. É, não tem como. Bressi. Pode ser. Bressi, você começou nesse rolê aí da Zerara, da CDJ e tal. Mas, a partir daí, você já tinha em mente, tipo, que ia viver isso, fazer isso? Ou aconteceu alguma coisa? Fala assim, cara, é isso? Pô, era, tipo assim, era uma época muito diferente, mano. Tipo, questão de, sei lá, 10 anos atrás, pelo menos no Deep House ali, esses estilos geral, assim, era referência. Primeiro que o brasileiro, assim, na forma geral, tipo, tinha o Gabi, Pica. Aí tinha outros projetos, tipo, o Felgu, que era de um estilo mais comercial. O Felgu, que era, tipo, vintage na época, assim, sei lá. E aí, tinha o Trance, que era outro bagulho. E aí, tipo, assim, você não, você tinha, por exemplo, você tinha na sua cabeça que você tinha que lançar uma gravadora gringa, de algum jeito, pra todo mundo te ver. E aí, você começava a tocar, tá ligado? E poucos projetos conseguiram isso na época. Acho que, tipo, de Curitiba, na época, o HNKO lançou na Hot Creations e foi explosão. Pegou top 1 de tudo. Que aí tinha o HNKO, tinha o Fabo, tinha essa galera aqui que era muito forte. No Rio tinha o Floizel, uma galera deles, BH tinha o Funk Fat. E aí era, tipo, muito essa cultura. Você tinha que lançar na gravadora gringa, tipo, era como se o brasileiro, velho. Não que ele tentasse copiar o gringo. Mas ele dependia do gringo 100% do bagulho acontecer, tá ligado?